O livro que falaremos hoje chama-se Histórias do Vidigal, do escritor Olavo Vizormirsky. Esse livro é um livro sobre a história... Para quem não conhece o Vidigal, Vidigal é um morro ocupado por uma comunidade. E essa comunidade tem alguns privilégios, dentre eles os privilégios visuais, de poder ver na sua frente o primeiro mar e depois olhar para o lado e ver o morro, dois irmãos. O livro já começa com uma afirmação que traduz um pouco o que perpassa todo o livro. Todo morro tem seus humores. Nós podemos chamar que todos têm seus humores, mas também todos os morros também têm seus amores. E o primeiro conto fala provavelmente do primeiro, desse humor que acaba se transformando em amor. De uma história de dois jovens, um que se chama Gabriel e a outra que se chama Maria. São dois jovens que se encontram. Gabriel é um cara que faz rapel no morro dos dois irmãos. Maria é uma moradora do Vidigal. E no entanto os dois se apaixonam. E essa paixão chega a ser comovente porque ela se dá de uma forma extremamente casual. O Olavo constrói essa história como se fosse uma lenda, como se ali, como se a partir dessa lenda, de uma certa forma definisse um pouco a relação desse escritor com a comunidade na qual ele pertence. O livro, como falei, é um livro de contos. E tem outros contos que falam sobre o Vidigal, que falam sobre outras formas de se ver o Vidigal. A única coisa que eu posso dizer para vocês é a seguinte, que Histórias do Vidigal é um livro daqueles assim, de uma escrita elegante, de um autor extremamente com bom gosto, que sabe contar uma história. E digo que Histórias do Vidigal é um livro que merece um lugar de destaque na sua estante. Apoio 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 Apoio